A hora que nós estávamos vindo embora, desistindo, a gente encontrou a lagoa. Olha, graças a Deus, a gente não perdeu a viagem. Olha aí a lagoa das piabas. Tudo aqui era água. Tudo aqui. Olha o tanto que ela... Aqui onde eu estou pisado, a gente tomava banho aqui. Aqui era a praia da lagoa. Olha aí a lagoa das piabas. Olha que linda aí, a famosa lagoa das piabas. Onde os moradores da rua Antônio Braga, que antigamente era mais conhecida como a rua das piabas. Porque todos os moradores de lá moravam na rua das piabas. Na lagoa das piabas. Que antigamente ao redor aqui morava aproximadamente umas 100, 200 famílias mais ou menos que moravam por aqui. E aqui está a lagoa das piabas. Olha aí o quanto que ela secou. Por isso que a gente entrava na água e se andava um metro, ela já te cobria até o pescoço. Mas tem razão, olha o buraco que tem. Olha a profundidade que era, olha isso. Se aqui era a praia, olha aí, se aqui era a praia, a hora que a gente descesse um metro. Olha o buracão que a gente descesse, olha. Por isso o motivo da lagoa ser tão funda. E agora ela está lá no fundo. Olha a areia. Era uma areia tão branquinha ainda. Olha a profundidade que era a lagoa das piabas. Hoje ela está cá embaixo. Afundou bem. A gente lembra dessas conchinhas aqui. Está vendo? Tinha essas conchinhas aqui. Eu gostava de brincar com essas conchinhas. E até hoje ela tem essas conchinhas. Olha aí. A famosa lagoa das piabas. Olha o tanto que ela afundou. Esse aqui, esse barranco aí, ela começava lá em cima. Vinha descendo, vinha descendo. E aqui, agora a lagoa está cá embaixo. Mas ainda bem que ela ainda existe, né? Porque muitas lagoas secaram. Mas ainda tem peixe. Viram? Peixe pulando ali. Então é isso aí. E aí E aí Obrigado.